Quem não faz, toma, quem não faz, toma Quem não faz, toma, quem não faz, toma O que tem no quem não faz, toma de hoje Débora Seco não fugiu a regra e quando namorava, transava dez vezes por dia Agora que casou, o ritmo caiu Netflix cria site para ajudar a entender a série Dark Ih, piada que explica não presta Nem irmã desmente, Ricardinho diz que está solteira E que não quis ficar grávida, ela traz quando o deles falou Barcelona pode apelar a Jesus para se salvar Neto diz que se não fosse casado, investiria em uma noite de amor com Pablo Vittar Qual será o time do Messi em dois mil e vinte e um? Você caiu nessa Saiba como reagem os nossos signos após uma ressaca moral Vasco acompanha a Globo e também está fora do Campeonato Carioca Quem não faz? Toma Toma E a Globo sem falar que não vai transmitir o Paulista, o Corinthians fez a mesma coisa É time com o irmão O Vasco está eliminado, Ricardinho? O que aconteceu? Está eliminado, ganhou de um a zero ontem Mas com a vitória do Volta Redonda O Volta Redonda ficou na frente e vai pegar o Flamengo agora na semifinal É isso mesmo É isso mesmo, é final da Taça Rio É isso aí, vai ser domingo, os dois jogos Às quatro horas no Maracanã tem Flamengo e Volta Redonda E no... Isso a Globo não mostra Não vai mostrar mesmo E no Newton Santos tem Botafogo e Fluminense Isso a Globo não mostra E mais uma coisa dessa rodada que teve ontem Que o Vasco, apesar do pedido da Federação Carioca Transmitiu o jogo pelas suas redes sociais Que é o que a Federação não queria Porque daí você carimba o que a Globo fez, né? Que não tem mais contrato Eles sabiam que ia ser eliminado mesmo Então transmitiram Avaliar, que bagunça, né meu? Que bagunça Quem entende esse campeonato carioca? Que desorganização, né velho? O campeonato carioca É muito doido Conseguiram estragar, na minha opinião Com o campeonato mais simples do Brasil Que era campeão do primeiro turno Taça Guanabara Campeão do segundo turno E aí tinha uma final Todo mundo sabia Até uma criança de cinco anos Sabia como funcionava o campeonato carioca Sempre foi confuso antes, né? Não, Denis Antes era o mais... Não, não, não Antes era o mais simples de todos Era campeão do... Primeiro turno Taça Guanabara Contra o campeão do Rio E acabou, já era Agora você tem que fazer um curso Agora é sem chance Confuso era o gaúcho Que às vezes o internacional Tinha que perder pra classificar Nunca entendi isso Era isso mesmo E aqui em São Paulo também Já teve chave do interior Chave triangular Teve um monte de coisa Já teve até chave Pra salvar o São Paulo Na segunda divisão É, 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 é O Carlinhos tem razão Cara, é que... Eu não gosto Eu não gosto De ficar falando causa própria Eu não gosto De falar causa própria Mas essa semana A Globo fez uma matéria gigantesca Falando assim Por que o São Paulo Não caiu em noventa? Chegou o álbum Comebol Copa América 2021 Previu Panini Os maiores craques do continente Reunidos em uma coleção Que é o verdadeiro aquecimento Pro espetáculo do ano que vem Pra você matar a saudade do futebol E já ir se preparando Pro maior torneio do continente Juntos vamos fazer A Copa América das figurinhas Álbum Comebol Copa América 2021 Previu Já disponível em Lojapanini.com.br E aí? Muito bem E eu falei com o professor Marcelo Hoje tá atuando E ele sabe o que ele falou? Ele mandou um link do aeroporto, mano É, eles abriram um quiosque No Terminal 2 Um quiosque lindo da Panini Se você tiver saindo de São Paulo Pelo aeroporto de Guarulhos Você pode utilizar esse quiosque E principalmente se for com criançada Passa no quiosque E carrega a mochila dos moleques Com os quadrinhos Com os lábios de figurinha Tudo que é da Panini é muito bacana E aí, sabe quem tá ouvindo a gente? O senhor José Martins O senhor Martins O senhor Martins, velho Se espirrar a saúde Se espirrar a saúde, senhor Martins O senhor Martins O senhor Martins O Gil Bota o agasado que hoje tá frio Hoje esfriou Mudou o tempo E ele já é veinho Já tem que cuidar daquele pulmão Tem que cuidar Respira aí, senhor Martins Senhor Martins Respira só ar puro Foi o Amasca Foi o Amasca Foi o Amasca Se quiser eu levo o senhor Pra Tibaia Leva aí pra cana do Jordão Que o Mara é bom O Gil Que é o diretor comercial Também tá ouvindo a gente O Gilmar O Genésio Todo o time comercial da Panini E o nosso professor Marcelo Adriano Muito bom Mas hoje A hora que eu vi o link, cara E por hora que voltar Todo mundo funcionar Com o aeroporto funcionando Tem um O stand da Panini Um quiosso da Panini É sensacional Sensacional Muito bom É sensacional Aí saiu um estúdio hoje Falando de viagens, né Dos brasileiros Pegaram um monte de brasileiros Aí fizeram uma pesquisa E 60% Tá com medo De viajar ainda Mas Desses 60% Todos falaram Que querem viajar Agora no final do ano Em viagens internas Então assim O Nordeste É o principal Destino Que as pessoas falaram Que assim que puder Já sair da pandemia Toda a quarentena Muita gente vai pro Nordeste Então pelo meu cálculo Aqui, Denis Todo mundo vai viajar Porque se os 60 Que tão com medo Vão viajar Os 40 Que não tem medo É claro que vão também, né Sim O 60 tá com medo Mas não é que eles Não vão deixar de viajar Ricadinho Então Tem de tudo Todo mundo vai viajar E se for pelo Se depender do Silvio Santos O coronavírus Acabe em outubro Então Mas de onde ele tira essas coisas Ele fica lá na casa dele Em Orlando Lá Ele fica Tomando aquele chazinha dele lá E fica pensando essas coisas Orlando tá bem doido Hein, mano Orlando tá bem doido Tá bem Tá bem doido Ele tá lá Ele tá lá Ele afirmou Ele cravou Que em outubro Ao ponto de passar um comunicado Interno da SBT Ele é o dono Ele pode fazer o que quiser Ele tem aquele e-mail Grupo Todo Como é que é? Algo, né? Que é todo mundo lá Ele manda Ele dispara lá Que em outubro Não tem mais pandemia Que tudo volta ao normal Eu não sei de onde ele tira essa informação Mas que tá circulando a notícia dentro da SBT Ele deve ter conversado com o Bolsonaro Ah Fazer um decreto Vou baixar um decreto E ter logo, né? É, o Bolsonaro vai determinar Que não vai ter mais É isso aí Por falar em Bolsonaro O Bolsonaro vetou O Congresso tinha Feito Aprovado uma lei Da obrigatoriedade Do uso da máscara E o Bolsonaro vetou Alguns Alguns trechos da lei Que então não é obrigatório mais Usar em alguns lugares Por exemplo Tempos religiosos Lojas Indústrias Estabelecimento de ensino Órgãos públicos E espaços fechados Com reunião de pessoas Ou seja Nenhum lugar, né? Não Sobrou só transporte público Do original E hospital Sobrou transporte público E hospital Ah, tá Entendi E coisa de saúde Ele determinou que Desse tudo aí Só tira a palavra máscara Da lei Ali era do que mesmo? Tira a máscara E o resto Vale tudo E segunda Fala 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 Pode falar Fala você Eu não vou falar Tatola Já que você não quer falar Eu, Denis Não quer Eu tenho que falar A Tim continua com uma oferta Imperdível Samsung Galaxy A51 E A71 Com preços incríveis Até dia 6 de julho A partir de 1299 No Tim Black Com 12GB Para usar como você quiser Mais 12GB Para vídeos Algumas lojas Tim Já estão abertas Seguindo as orientações De prevenção ao Covid-19 Vá até a loja mais próxima Ou acesse Tim.com.br Garanta seu smartphone novo Beleza Boa, que isso aí Ô, Denis O Zeca Camargo Tá ou não tá na Band? Tá Ele assinou o contrato E tá lá Ele vai ganhar Mas eu ouvi um cara Falando que ele não assinou Assinou Todos os lugares Inclusive ele declarou Que tinha assinado O contrato lá Que ficou 24 horas Na Globo Que tava mudando de rumo Agora ele vai ser Diretor de programa E vai também Apresentar alguma coisa Mas não tem ainda Nada definido E ele A partir de agora É um funcionário Lá no programa da manhã Lá? Lá no lugar do Latambe Então, mas ninguém Isso não foi declarado Né? Que se vai ser pra lá Agora ele Lá de antes 13 Será que ele vai confundir Será que ele vai confundir Qualquer dia ali na Marginal Pinheiros E ir pra esquerda Em vez de ir pra direita Lá no pôr do Morumbi Não Lá na esquerda Ele tá sem crachar Ele não entra mais Na Chucas Não entra mais Não vai ter o programa No UOL também A Globo não quer mais o cara E todo mundo quer o cara Mas o cara é inteligente Ele é bom, né? Ele é bom, cara Ele é muito tempo de televisão Ele entende bastante Desse negócio A Globo não quer Porque ele não servia mais Ali pra eles É muita gente É Mas aí Ele estreia domingo no UOL Com um programa de culinária Ele vai ser tipo A Bela Gil do UOL Não é não Mentira, vai Ele vai convidar as pessoas Que vão fazer comida Ele vai ser tipo O cara que recebe a pessoa Mas ele fez um programa Uma vez que ele ficava Sem comida Foi No Limite Foi, foi mesmo No Limite É, ele foi Ele foi o primeiro É Mas não era No Limite Ele fez o No Limite E fez aquele no Fantástico Medida Certa também Medida Certa, pô Ah, que ele fez o Medida Certa Medida Certa Eu ficava sem comer Ele fez os dois Mas o outro ele comia O outro Que ele não comia Eram os participantes Ele era só um apresentador Ah, tá Achei que ele não comia nada Agora, de tudo que vocês falaram Teve uma coisa que me deixou maluco O quê? O quê? A Débora Seca, pessoal Tem hora que é melhor só olhar Tem hora que é melhor só olhar E saber da história Você viu a história Eu vou contar a história Ela falou que quando conheceu o menino Eles começaram a namorar ali E ela tinha uma casa bacana Lá no Rio de Janeiro Ele passou uma temporada lá E disse que ele chegava A fazer o gostosinho Dez vezes por dia A gente acabava um Tomava um copo d'água E embalava pro outro Aí ela falou assim Aí em dois meses Ela engravidou também Com esse volume de De ano De animação Ele deu graças a Deus Quando ela engravidou Só que aí Foi passando o tempo Eu fiquei grave Foi diminuindo A gente dava uma atrasadinha Conversava Vinha um filme Aí dava outro É assim Resumo da história Casou, né? Casou E aí? Resumo da história assim Quanto namora é dez Depois que casa é quatro Um mês Aí é dez seriados Quatro por mês Aí o cara vai assistir Vai assistir Vai assistir Vai assistir Essas bocarias Como é que chama Sério? Mesmo em Cardinho Você gosta? Não sei de qual você tá falando Qualquer uma que você assiste Ô Tatola Tatola, tamo na linha Com o Márcio Flores Já tamo com ele Cadê meu amigo Márcio Flores Tá na linha Fala Marcião Fala Tatola E aí? Como estão as coisas por aí? Como é que tá aí? Tudo bom? Pra quem não sabe O Márcio É o CEO do Allianz Parque É isso que eu posso falar, Márcio? CEO do Allianz Parque? Não, Alianz Você pode falar que eu sou diretor De inovação De marketing De novos negócios É melhor ir por aí Ai que beleza Pô, que bacana Eu tô vendo Eu conversei com o Rogério do Jota Quest Que fez um show aí maravilhoso Essa história que vocês estão montando tudo Me conta um pouco O que o Allianz Parque tá fazendo Pra esse momento novo Que a gente tá vivendo Então tá lá Todo mundo tentando se reinventar Né cara Não tá fácil pra ninguém O entretenimento Derreteu, né Porque aconteceu Quando que a gente imaginar Que isso pudesse acontecer Com a gente nesse momento Então a gente tá tentando Dar um jeito Um rumo desse negócio Há três meses Sem um evento E aí o que aconteceu no mundo Tem impacto direto Aqui na nossa história, né A aglomeração de pessoas É o que a gente faz Simplesmente Então a gente tem uma ideia De fazer um drive-in Mas não só pra cinema Pra fazer também stand-up Pra fazer shows Pra fazer conteúdo, né Então a gente tem Vai ter o TED aqui Que é um dos maiores De conteúdo do mundo Com a primeira vez Sendo transmitido No drive-in Hoje o show do Turma do Pagode Já estão aqui, inclusive O Jota Quest foi sensacional A primeira banda Que se apresentou Nesse formato aqui pra gente E tem que se arriscar No começo Ninguém sabia o que ia ser Todo mundo era muito inseguro Não só os próprios artistas Mas as marcas Nós mesmos, né Então tivemos que desenvolver Um protocolo muito grande De segurança Pra todos os envolvidos Pra não arriscar A saúde de ninguém Nem a nossa própria, né Estamos aqui nos bastidores Do showroom E mais um certo Todo mundo sendo testado Enfim Tudo pra fazer um exemplo legal E experimentar Tá certo Pessoas Num show Agora recebendo Duzentos e oitenta e cinco Carros, né Muito diferente Nossa, velho Tá, tô lá Fala, negão Eu tenho uma pergunta Pro Márcio Ô Márcio, tudo bem? A minha dúvida é a seguinte Esse formato Que você tá fazendo Do drive-in É só agora Durante a A pandemia Ou Não tem mais volta Tipo, é um novo negócio Vocês vão trabalhar com isso Já que agora O gramado é artificial Tipo, mesmo quando a vida Seguir Vai ter sempre assim Uma sessão aí Pra galera Então, a nossa ideia é fazer Então, até setembro, né Hoje é o segundo show A gente ainda Foi procurado por muitos artistas Então, estamos acomodando aqui Pra Datas com artistas Não é um negócio assim Pra quem tá acostumado a assistir Um show grande Fora do carro Se divertindo com os amigos Tá uma coisa muito diferente Não é um modelo A proposta é muito diferente Claro Se tá indo no carro Se se diverte Mas Não é exatamente Como a gente tá acostumado Uma retomada é legal Eu acho que vai Vai chegar a amadurecer aos poucos Acho que o próximo estágio Vai ser as pessoas Com umas baias Então, tá no seu carro E do lado Você pode sair do carro Mas pra ficar do lado do carro Quem sabe Essa pode ser uma nova proposta Ainda não estamos aprovados com isso Pelo contrário Estamos só estudando E depois Aos poucos Na arena Arena aberta Então, dá pra você Ir fazendo um plano De possível retomada Mas ainda muito cedo Pra ver A sua conta não fecha Sendo bem honesto Uma arena desse tamanho Fazendo um evento Com 35 carros Realmente a conta não fecha Mas A gente tá experimentando Ninguém sabe o que vai ser Então, na minha opinião É pro momento mesmo Principalmente pra gente Se outros lugares Vão fazer isso até O final do ano E vão Seguindo esse modelo Eu acho que é super interessante Mas pra gente O nosso core business é esse Então, a gente vai Vai tentar Fazer até onde der E assim que tiver Novas possibilidades A gente entra Mas não pretendemos Ficar muito tempo Com esse modelo não Porque 280 carros Não vai pagar essa conta mesmo É como você falou, né É difícil demais E como é que você tá fazendo Com os artistas Porque tinha um cachê tanto Tendo sei o que É bilheteria É participação Como é que o Allianz Tá trabalhando com isso? Então, na verdade A gente dá Os artistas Tão muito parceiros Uma coisa que aconteceu Que tá bem interessante É isso Eles querem fazer Pra experimentar também Não adianta mais Aqueles números Que a gente conhece Gigantescos Os artistas Porque a conta não vai fechar Então, a proposta é outra A proposta em alguns casos Vamos ver como é que fica A bilheteria Ou se a gente consegue Fazer um modelo de negócio Que vocês ganham Uma parte Ou 100% disso Enfim Cada artista Tem uma negociação diferente Mas a gente tem que acomodar Com os patrocínios Também é muito importante A gente sabe A importância do patrocinador Pro show business Continua sendo importante As receitas de reservas Diminuíram muito Todo mundo Então, não dá mais Pra pensar em números milionários Então, realmente Não é um negócio Pra ganhar dinheiro Nesse momento A gente tá Querendo conhecer O que que tá acontecendo O que que poderá acontecer Mas pensar em ganhar dinheiro Agora É muito difícil É mais fácil Girar mesmo o mercado É apoiar também As empresas Que são aí Estão no bastidor Do negócio Todo show Que é Os carregadores Empresas de áudio Som, de luz Quer dizer Todo mundo voltou a trabalhar Isso é muito bom Isso realmente Finaliza que tem uma volta Então A gente conseguiu Dar gás Nesse mercado E Isso é importante Não adianta A menção A gente sobreviver O mercado inteiro Tem que sobreviver E o Aranpac tem força Pra isso Tem empresas Pra isso No mercado de entretenimento Tá certo Todo mundo Tá atirando um pouquinho Os artistas Entenderam No começo Era difícil Que vinha Num caminho muito bom O entretenimento Tava voando no Brasil E agora Todo mundo teve que Se reajustar Uns demoram mais Outros demoram menos Mas tá todo mundo Sempre subconsciente hoje Tá certo Só pra gente encerrar Eu queria falar um pouquinho Primeiro Que você conhece As arenas Pelo mundo todo As arenas do mundo inteiro Estão fazendo esse tipo De negócio E a agenda Do que você tá aprontando aí Então a gente recebeu Aqui uma Uma clipagem Da ação Do Arena Festas A gente tá Na capa De um portal Americano Muito importante Do entretenimento O mesmo portal Que deu pra gente O título de Arena de futebol Que faz mais shows Do mundo E a gente Tá como referência Lá fora Tem muito legal A ver com o Brasil Através do Alho Através de outras Outras ideias Mais O Brasil é muito Ciativo A gente tem Uma habilidade Muito importante Lá fora Então hoje A gente tá Nesse portal Na capa do portal Falando sobre A nossa ideia Do Avin Então é interessante Porque todo mundo Tem muita ideia Mas pouca gente Consegue realizar Que tem ideia Até realizar Passa por muitos estais Tem muito risco Que tem pra você correr Você precisa acomodar Muito bem Todos os protocolos De segurança Então De certa forma É difícil Que o projeto É o final Deve ter comércio Mas cai por algum motivo Então colocar ele na rua É o grande desafio São grandes marcas Que estão aqui dentro A própria área Uma empresa global Uma seguradora importante Alemanha Então tudo que a gente faz Tá sempre alinhado Com a empresa E com os objetivos De marketing E planos da empresa Então assim É difícil Com o projeto na rua A gente conseguiu Então o mundo inteiro Nesse momento Tá dando pra gente Falando Pô que legal O Brasil Virou benchmark Virou referência Então assim que eles Tão olhando E a gente tá o tempo inteiro Olhando pra saber O que eles estão fazendo Lá fora também E tem muita coisa boa Surgindo Mas o Brasil hoje Nesse momento É uma referência Boa Agenda Tem alguma pronta já não? Amanhã a gente vai ter Um rastapé aqui Pra comemorar esse frio aí Com um cardápio Diferente, especial E depois Na semana vai ter Belo, dia 10 Vai ter Ana Vitória Vai ter Marcelo D2 Vai ter Vai ter Maurício Meirelles Vai ter Maurício Meirelles Zuckerman Enfim Vai ter Patati Pra tatar pras crianças Truma da Mônica Tá bem legal aí Olha que bacana Então tá falado Ó Márcio Muito obrigado Por atender oitenta e nove Que dê tudo certo Aí pro Williams Park Que arrebenta Se o futebol Tivesse que voltar amanhã Tá pronto? Tá pronto A gente desmonta isso aqui Meio período Provavelmente pra jogar E monta de novo Não é só o problema Por enquanto ainda Sem público Então bem fácil De jogar Então não vem uma hora De pôr o resultado Isso é Isso é a nossa prioridade aqui Tá bom então Márcio Flores O senhor lá Do Allianz Parque Obrigado velho Um grande abraço Valeu gente Um abraço Um abraço Valeu Valeu cara Valeu Fala Ricardinho Já tá chegando Um monte de mensagem O número do Zap Poderosa A mensagem é do Tiago Batata Lá de Itajubá Minas Gerais Eu e meus filhos Somos fãs de vocês Na TV e na rádio Fim de expediente Eu no táxi Quebrado Injuriado Vocês com essa sonzeira Dá um ânimo da porra Fico das cinco da tarde Até as oito E domingo As crianças já pedem O zap zap na tela Legal Que incrível Os filhos deles É o Cadu e a Clarinha Um grande beijo pra eles Muito legal Muito legal Deu pra dar uma Esclarecida No que pode acontecer No Alianz Parque E nesse movimento novo Que até a gente tinha falado Com o Tom Balzinho Né deles Que pode ter um caminho Aí né Pode ter um caminho Eu ia até perguntar pra ele Mas tava O tempo apertado Porque ele pode Abrir pra duzentos e oitenta e cinco Carros lá O show presencial E pode fazer uma transmissão Uma transmissão ao vivo Pela internet Onde ele pode arrumar Patrocinador E até cobrar ingresso online É lógico Então assim Você acaba aumentando muito O potencial de arrecadação Ali E o Tom Balzinho Tá se movendo também Lá no Espaço das Américas Pra fazer alguma coisa Poder fazer Tá certo O Dudu, negão O Dudu, Tatola Tá todo mundo ansioso lá Dudu Esperando vir De verdade a proposta Que ainda não chegou Eu avisei O time do Catar Tá completamente sem pressa A janela dos caras A janela dos caras Vão abrir agora Em agosto Só dia 3 de agosto Fecha Só em outubro Então os caras Não estão com pressa E vou te falar Eles não estão Vai ter que ter um advogado Bom pra segurar isso E os caras Estão procurando ainda Já foram atrás também Até do Cebolinha O Cebolinha falou Não, o que não sai do Grêmio Então Fora E o Palmeiras Tá lá esperando A proposta Por 90 mil Tá quase sem pila Ô Denis Ô Denis E a Grazi Massafera Ia fazer aquela série Que o Ricardinho gosta E não aceitou? É então A Grazi sim Com esse monte de coisa Que tá acontecendo Principalmente na Globo A Grazi recusar Um papel desse Ela foi indicada ao Emmy Que é o prêmio O Oscar da televisão Tudo Na primeira temporada Do Verdades Secretas E ela não aceitou Fazer a segunda temporada Vai todo o elenco De novo A Camila Queiroz O Genequine Todo mundo de novo Mas ela não aceitou Porque ela era uma drogada Não sei o que E ela disse Que tem outros projetos Ela trabalhou muito bem Então ela foi indicada Como Emmy de atriz Será que ela ficou chateada Porque a Camila lá Que arrebentou E ela não? Não Imagina Mas ela se destacou também Ela que foi premiada Pela série O papel dela Era de super importância E saiu uma notícia Hoje Não confirmada ainda Que a Globo Vai mexer em mais gente Lá ainda De alto escalão Vai O Chico Pinheiro Pode sair da Globo Porque tá afastado Porque é velho Sacanagem Tá só a menina Tá só a menina de lá Tá só a Ana Paula A Ana Paula Tá trabalhando muito Coitado Então Mas os cajado Tá funcionando Tá bom assim Já deixa ele cá De uma vez Pra que dois Pra que dois Se tem um pra fazer E outra coisa E outra coisa É Falar de Demissão de Lima Duarte Tony Ramos E Qual é o outro Veio mesmo? Tem um outro Veio desse aí É o O Pagundes Antônio Pagundes Vai faltar veio Lá hein Vai faltar veio Vai ter que usar Mas daí o cara paga Ele vai trabalhar E ganha por obra Quando ele for trabalhar Ele ganha É Então tá Tá certo Vai ganhar por obra Vai Tá to lá Tem um lançamento Que vai renovar Os contornos de São Paulo E arretar o centro Qual? É o Cetim Down Town Nova República Estúdios e apartamentos De um, dois e três dormitórios Com metrô na porta Abraçados por toda a vida E diversidade da região central Arquitetura inspirada No arte novo Lazer completo E mirante cinematográfico Conheça os dois decorados Na Praça da República Número três meia cinco Acesse Cetim ponto com ponto BR Barra Nova República Ou ligue Três um três cinco Cinco três nove dois Cetim Down Town Nova República É a paixão pelo centro Renovada É da Cetim Boa Cetim sempre mandando coisa boa A Galisteu revelou Uma ajuda da Daniele Vinic Num relacionamento Abusivo Como eu sei que o Denis Manja tudo Explica aí Ela Ela disse que teve Um relacionamento abusivo Há um tempo atrás Antes dela casar O que seria um relacionamento Abusivo dele Então Ela falou que ela nunca Sofreu violência física Mas que o companheiro Namorado dela na época Lá Ele era aquele Sabe aqueles Tóxico Que agora está na moda Assim Relacionamento tóxico O cara O cara reprimia ela Não empolgava ela Nas coisas Jogava assim Tem muito disso Tem muito disso Sabe Desmoralizava ela Ofendia ela Enfim Ele aprisionava ela Num amor tóxico E a Daniele Vinic Diz que ajudou muito ela Que elas são amigas Fazendo pra ela Sair fora disso Ela saiu fora Se libertou dessa história E hoje ela é casada Tem filho Tá feliz Tá toalá Que loucura É muito louco isso mesmo Porque as vezes As pessoas acreditam Só na agressão Lá nos finalmente Mas não é só isso não Claro que não Tem uns caras que acabam Com a mulherada mesmo Assim sem relato Na moral né É isso aí Na moral Derruba no cérebro É isso aí Sempre eles têm razão Só eles sabem de tudo É complicado mesmo Ô Tató lá Chegou uma mensagem Aqui do Edu Ramires Falou sobre a sua notícia Que você deu agora A demissão do Tony Ramos É a notícia mais cabeluda Da semana Eu vou falar um negócio Pelo contrário Isso é engraçadinho Vamos fuçar na rede Vamos lá Fussada Na rede Irmãs do Leide Lei do turismo Número um Vai Aprenda jovem Sempre que você viajar Com seu namorado Tirem fotos juntos Mas depois Tire sozinha Caso vocês terminem Você ainda vai ter fotos Da viagem pra postar Sem se lamentar É verdade Eu conheci um casal no Chile Eles eram muito esclarecidos Quanto a isso Eles tiravam todas as fotos Eles tiravam juntos E depois separados Agora eles vão casar Agora eles vão casar Mas eles faziam isso Já na época É muita alegria Mais uma da Irmãs do Leide Olha Deus te engordou na quarentena Pra você não voar Não voar com o ciclone Te levava mesmo Débora Seco 2020 E as pessoas continuam Achando absurdo Falar de sexo Nasceram da fotossíntese Dos pais Dez vezes por dia Eu vou te falar Um negócio Dez hein Dez Eu tô aqui contando Até agora Eu cheguei na oitava Posso falar? Dez Cala a boca Mizargui Dez Seca qualquer um Nossa Essa mãe Até a pedra ficou seco O tatuola Haja pomadinha cicatrizante O tatuola O Bisnaga O Bisnaga tava reclamando Outros só querem entrar numa calça É verdade Cadê a verdade? Vera Fischer Olá meus queridos Hoje quero fazer uma homenagem ao cineasta Joe Schumacher Morto na semana passada aos 80 anos nos Estados Unidos Por um fio É um filme De tirar o fôlego Com o personagem principal preso numa cabine telefônica A mira de um franco atirador Schumacher usou e abusou de câmeras de mão sempre nervosa e ágil Deixando a gente com os nervos da flor da pele Pra quem esse filme é impressionante mesmo O maluco fica numa cabinezinha de telefone E o filme inteiro passa ali É verdade Não sai dali E não é novo esse filme É um filme já antigo É antigo Dos anos 90 Comecinho dos anos 90 Chico Barney Chico Barney Não cria polêmica com esse tweet dele não Flamengo não bateu Gustavo Lima E deu apenas uma rede TV e meia no YouTube Nossa Pergunta se a torcida do Flamengo não tá cancelando Nossa André Rocha É colunista lá do UOL também É flamenguista Mas mesmo assim a torcida não tá gostando muito dele Porque é o que ele falou Transmissão da Flá TV Eu aguentei 5 minutos antes de colocar no mudo A do Vasco ontem só 30 segundos Mesmo na emergência que coisa manbembe O que ele tá reclamando dessas transmissões É porque é uma transmissão muito de torcedor É uma câmera fixa né Se você vai assistir o jogo E você torce pro adversário Ou tá só assistindo Cê não consegue ouvir mesmo Que é um monte de cara babando o ovo no time Não é a imagem É os comentários A narração Entendi E quantas câmeras tem? Um jogo de futebol normal Tem no mínimo 8 É pouco É pouco Eu assisti um pouco Eu assisti um pouco É tipo duas câmeras assim Uma pra lá e uma pra cá E eu já era E não caiu deles E não caiu? Não Tava funcionando É Funcionando direitinho Sensacionalista Bares do Leblon Registram pico da curva de estupidez Nossa velha Cê viu isso? Como é que pode mano? Pra quê? Tipo normal Nunca Coronavírus nunca existiu lá nos bares do Rio de Janeiro É impressionante Tem um maluco Segunda-feira abre aqui em São Paulo As coisas né? É Segunda-feira abre bar e restaurante Ah meu Deus do céu Eu não quero nem ver Tem um maluco na internet Chamado Fábio Tedeschi Quem é o cantor? Ele é anônimo Ele escreveu o seguinte Ele pegou a letra Da música Oculus Do Paralama Sei, sei E deu uma mudada Pra falar sobre esse negócio Que aconteceu ontem no Rio Ele escreveu o seguinte As meninas do Leblon Não olham mais pra mim Eu uso máscara Nossa Nossa Foi de brincadeira Fernanda Paes Leme O que não dá é bater Casou O que não dá é bater panela Contra o governo E tá lá com seu chope na mão Na abertura irresponsável Dos bares do Rio Que segue com muitas mortes É verdade Lulo Santos O Serra abriu uma loja da Copenhagen Na Suíça Cara Olha Eu vou dizer uma coisa Demorou pra chegar no Serra Nossa Demorou demais Demorou tanto que já Caducou um monte de coisa Nossa Já caducou tudo Não vai dar em nada E pegaram justo o que? O Rodoanel Tá tudo Tá tudo escrevendo já Só parado Só parado Já faz 20 anos Nossa senhora E ele tão velho Ele tão velho Que nem preso pode ser direito Mas tem aquelas coisas de velho Que ele pode se atualhar Mas e a filha dele E a filha A filha nova É Francisco Espinoa Escreveu o seguinte no Twitter Pensando bem É um pouco injusto Que apenas os atores Que só fazem filmes Sejam considerados Fora de série Nossa Nossa Um cadinho Cê tá muito louco Não sou eu Eu sou Francisco Espinoa Eu só tô lendo É Vai pra Osasco Vai pro Adnet Fase 10 Série número 10 César Menotti Influenciador Fitness Tô vendo gente dizendo Que engordou na quarentena Toma vergonha Cê tá engordando Desde 2015 É verdade É verdade É verdade Mais uma do César Menotti Pra terminar Em isolamento Ah graças a Deus Em isolamento Finalmente descobriu O significado da frase O que não mata Engorda Olha que ele tá comendo coisa Ô Denis Falando em panela Essas coisas todas O Brasil é o segundo maior mercado Da Air Fryer É verdade isso? É verdade Aquela panela que faz tudo Ela faz tudo Ela faz até filho Mas não faz Se você sentar assim Nessa ela sai graça Hoje eu passei Faz tudo Mas hoje eu passei A tarde inteira Lavando ela Não é chato Lavar porque Pinga gordura Naquela grelinha Cê não consegue tirar Come toda a buchinha Na hora que vai lavar a grelha Pô deixei de molho Passei aquele Mr. Músculo Caramba Tira a gordura Ele faz o músculo E joga Olha o que o negócio Tem em casa O Mr. Músculo Aí não funciona É bom Sem gordura Os bagulhos Mr. Músculo É expressivo Eu uso também É bom Mas a Air Fryer A Air Fryer É aquela panela Que faz tudo Frita sem óleo Cozinha sem Sendo o que Só com vapor Ela é boa E aí É o segundo mercado mundial Dessa panela É o lugar que mais Vende aos Estados Unidos E é caro essa bagaça A mais barata Custa 400 reais Eu vou te contar a minha história É isso aí É ótima Eu não era fã da Air Fryer O Ângelo tentava me convencer a comprar Daí ele me falou o preço Juro Na época Imagina Pra quem ele foi falar o preço Custava Custava 1.200 reais É isso aí Eu falei assim Peraí Eu vou comprar a panela Com 1.200 reais A panela faz a comida sozinha Eu só entro a cozinha e como E lava depois Mas Mas Depois eu acabei comprando E me rendi Porque ela é boa demais Ela é boa demais Ele chegou pra mim assim Comprei a panela Puto Comprei a panela Comprei a panela Paguei 6 vezes 6 vezes o cartão É isso aí É isso aí Então tá bom Vou fazer o intervalo Enquanto eu vou cozinhar Depois tem o neto E tem os signos O que tem o neto? O neto? O que tem o neto? O que tem o neto? O que tem o neto? A rádio rock Ai, 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 ai O arraiai Você não sabe onde vai ser Tá tola Tá Em casa Com o parcerão Atacadão Negão Exatamente Negão Fala aí Vou te falar o que vai Vou te falar o que vai ter lá Batata palha Paçoquinha Pipoca de micro-ondas Amendoim E farofa pronta da Ioc Aí você fala Só isso E o Denis Não e o Angelo Também pra esquentar o limão Tem sopão Tempero de verdade E condimentos naturais Aqui Tano Que beleza Pode fazer a festa Com segurança Que o parceirão Tá seguindo Todas as recomendações Do Ministério da Saúde Arraia Bão demais É o Arraiai Em casa Atacadão Atacadão Negão O lugar de comprar barato Eu sou Patola Fala aí Cadinho O negócio tá pegando lá no Barcelona Eu ia perguntar Primeiro o Barcelona E depois o Neto Tem duas Barcelona Tá em crise Tem duas crises Uma é a crise com o treinador Que ninguém tá satisfeito E já tão falando da substituição Quem é o treinador do Rio Eu não lembro Não é aquele cara Eu não lembro o nome dele Ah É um Zé Mané É Pergunta difícil Desculpa Mas pra você ter uma ideia A gente não lembra Olha Olha que Zé Ruela Nós estamos falando do treinador do Barcelona E a gente não lembra E sabe quem são os candidatos Pra substituir ele? Um é o Chave Que já jogou O outro é o Luxemburgo Não O outro é o Jesus Do Flamengo Ai Jesus Ii Azedou pro Flamengo E aí A outra crise É dentro de campo Porque o Messi Tava renovando o contrato E de uma semana pra cá Ele falou assim Não quero mais conversar sobre isso Deixa eu cumprir meu contrato inteiro Acaba em junho do ano que vem Daí depois eu vou embora Imagina como tá o Barcelona agora Tem gente se socando Pulando de prédio Tá tudo errado lá Tá ruim Ele só não quis falar sobre o contrato Ele falou Não quer falar de contrato? Ele disse Não, eu não quero Eu teria que levar o Neymar? Será que ele não quer o Neymar lá? Ele queria o Neymar Não levaram E teve várias coisas que desagradaram ele Teve uma vez que o Barcelona Foi eliminado de um campeonato Foi na Champions do ano passado E o diretor falou É, os jogadores precisam assumir a responsabilidade Daí o Messi veio e falou assim Ó, a gente assume a nossa responsabilidade Precisa ver se esse diretor assume a dele Então já tem um atrito lá dentro É isso aí E essa semana falaram Que são os jogadores Que tão derrubando o técnico E aí de novo caiu nas costas dele Ele falou Tudo que acontece de ruim Sou eu aqui Mas é o preço também, né? É Ele é estrela do time É o preço Fiquei sabendo que ele tava vindo pra um time de São Paulo Não sei como é Eu vou ser sincero Eu não queria falar pra vocês Falaram que é na Zona Leste Não, tá enganado Tá enganado, Denis Primeira mão É na Zona Oeste É lá, ó Vou falar pra você Cavani, Paquetá e Messi É com o Morumbi, então, que ele tá aí? Opa, já tá ali Acabou de vender o Antony Vai pegar o... Ele vai do quê? Vai de metrô? O Messi Metrô que inaugurou agora, o metrô Tá de verdade É uma confusão danada, né? É Quando ele tiver indo jogar Ele pode passar E dar uma entrevista pro Neto O Neto que tava entrevistando Se você errou ela Por quê? O Neto que deu uma entrevista ontem Ele tem um canal no YouTube Com aquele cara que é o Cascão Que é um produtor lá do Donos da Bola Com ele lá, né? Que trabalha com ele lá Eles tavam falando E aí surgiu o papo do Pablo Vittar Ah, Pablo Vittar Eu nunca sei se é a O Mas enfim E aí ele falou que se ele não fosse casado Ele investiria numa noite de amor com o Pablo Vittar Aí o menino falou assim Falou Ele falou assim Eu acho ele um gato Ele falou assim Eu beijo na boca dele demais Pena que eu sou casado Aí o cara ainda falou assim Mas Neto Você investiria no Pablo Vittar Sabendo que ele é homem Ou se você não soubesse que ele é homem Ele falou não Do jeito que ele é Eu acho ele um gato Do jeito que tá, tá pronto Do jeito que tá, tá pronto Se eu beijo na boca Chama de meu amor Lá pra passar no shopping Só atitude do Pablo Vittar É que eu sou casado Ele falou Aí todo mundo falou Eu achei legal O cara bem resolvido E assume o que gosta Não tem problema É isso aí Vai com tudo Mas não pode falar do Ronaldo Fenômeno depois Fala de Ricardinho Ô Tatora Chegou uma mensagem aqui Do Claudinei Caldeira Falou o seguinte Vi o vídeo ontem do Ian Fazendo o cubo mágico Ah eu também vi Mas Melhor do que ele montar o cubo Foi ele zoando o cabelo do Tató Foi mesmo Foi mesmo Foi mesmo O Tatóla zoou ele primeiro Quis dar uma de malandrão O Tatóla quis dar uma de malandrão Ô e esse cabelo zoado Pelo menos eu tenho Tem que tomar E preto E preto Tudo bem é preto De cantinho Mas é legal Filha da mãe aprendeu Fazer aquela bagaça mesmo É muito legal E ele tá ensinando o Kim E o Kim já consegue fazer A metade do processo É muito legal É mais difícil É difícil É muito difícil Cara É muito difícil Tem uma Marzegrinhas lá É lá da Margarida Lá né É um negócio Maluco Maluco Ó A gente falou Eu ia falar Exatamente De ser um cara Que lê pensamento E o Maradona O Maradona O Maradona Tá chateado com a família dele Porque o Maradona Ele tá Ele tá em férias constante Pra ele não tem problema O mundo É sempre pra ele A vida Ele finge que trabalha Mas ele não precisa trabalhar Porque tem dinheiro Enfim Tá sempre de férias E ele ia soltando uns vídeos Aí doidão Como sempre foi né E semana passada Vazou um vídeo dele Numa sala Dançando doidão Assim ó E no final Ele abaixa as calças E mostra a bunda E aí a filha dele Ficou chateada Falou assim Meu pai Está a ponto de ser interditado Precisamos tomar conta dele Cuidar dele Porque ele Ele tá passando Dos limites Precisa de ajuda Ela não conhece o pai dele Foi doidão É isso dele Ele tá na fase boa Na vida dele E aí ele pegou E postou um vídeo Pra sacanear Amarrado Todo amarrado Assim ó E falou assim Nossa eu tô todo amarrado Tô com problema Alguém precisa me ajudar E justamente ironizar As filhas E a ex-mulher Que queria já meter um advogado Já pra interditado Que era a grana dele né O resumo é esse É isso aí Querem internar Ele como louco Pra ficar cuidando da fortuna É isso aí Chegou no motivo Mas contar mentira Pra mentiroso Não dá né Não dá né O Maradona O Maradona é um bom gênio Nessa parada Tá de brincadeira É bandido dos bão Programação dos talk show De hoje à noite O Bial vai conversar Com o Fernando Caruso E o Marcelo Adnet E o Danilo Gentino De noite vai conversar Com a ex-BBB Gabi Martins Que é aquela que não parava De chorar Nesse último BBB Sabe? Não A doirinha lá Cantora sertaneja Que ficava chorando Ah sei Que teve um moleque Que ficou com ela Ah entendi Aquele que a boca rosa Pegou a outra Depois lá Eu tenho aqui A ressaca de cada signo Mas eu vou falar dos nossos né Que é mais fácil A ressaca moral do signo Por exemplo Toro O Toro é um cara Que ele comete pouca besteira Porque ele se controla Ele é estável Então ele dificilmente Tem uma ressaca moral Tá Aí tem o Virgem O Virgem é o seguinte Pra relaxar Ele bebe um pouco E ultrapassa os limites Mas a coisa que mais ele sofre É com ele mesmo Ele é tão chato Que ele se punicia E ele fica chateado Com ele mesmo O de gêmeos É o doidão Mistura tudo que é bebida Conta segredo Aumenta a fofoca Faz promessa E não cumpre nada Nossa senhora E no outro dia fala Meu Deus Eu não sei quem é Eu não sei quem fui Da próxima vez Você não fala o signo Eu falo o nome direto Eu vou falar de peixes então Ângelo Não é o peixe É o peixe Agora é o peixe Não é o Ângelo Ele exagera Com pouca frequência Quando ele exagera Ele adora se fazer de vítima Chora Fala que não O mundo tá contra ele É uma vítima danada É um drama É isso aí A ressaca moral dos signos Tá bom Mensagem aqui do Roberto De City América Falou o seguinte Ricardinho Fui colocar naquela tranqueira De jogo da lava Uma porcaria O problema É que minha enteada viu E agora tô sendo obrigado A assistir Se você ver com o creme É já era Já era Já era Ontem eu tava assistindo Black Mirror Aí de repente O Murilo lembrou Que tinha o episódio Do jogo da lava novo Pô e é trio né Trio contra trio São três trio Aí eu falo Putz Aí ele não Murilo tem certeza agora Aí já era Era meia noite e pouco Ainda tava se vendo Aquela hora que eu mandei a foto Pra vocês Eu vou ser bem sincero Eu não gosto de falar mal Do jogo da lava Mas eu vou ser obrigado O jogo da lava é um jogo Que você assistiu de novo Não Só uma coisa Se ele todo dia fala mal E todo dia ele assiste um capítulo O jogo é feito Nos cômodos da casa Isso Daí eu fui ver um episódio lá O cômodo da casa Era o planetário Quem tem um planetário em casa? Ninguém Quem mora no Virapuera Não Tem gente que mora Pai fora e tem um planetário Não é que é cômodo da casa São temas Ricardinho E o planetário é um tema Não é que Ele assiste todo dia Ele fala Mas assiste todo dia A Obra Max É o primeiro atacado De materiais de construção Aberto a todos Sem cadastro E sem burocracia Um jeito novo de comprar Mais fácil Rápido Confiável E muito mais barato Pra construir Reformar Ou manter uma casa Comércio Negócio Ou escritório Tá procurando um piso Bom e barato? Piso tipo A45x45 Só R$ 8,99 Um metro quadrado Manta líquida Baltec Doze quilos Só R$ 169,90 Grátis uma manta líquida De quatro quilos Que beleza Serra Mármore E por apenas R$ 195,00 A Obra Max Fica na Avenida do Estado 6313 na Moca Barra Cambuci E está aberta de segunda a sábado Das sete da manhã Às nove da noite E aos domingos Das nove da manhã Às cinco da tarde Ó que beleza Tendo todas as recomendações sanitárias Beleza E pegou Ai que beleza Pegou Mas pô Completamente nada Parou tudo Caiu toda a internet Caiu tudo Também uma sereia dessa? Olha É porque você mora Semana semana passada Tinha dois pinguins Aqui no condomínio Na parte de baixo Três E foi Aí os caras voltaram de volta Levaram O corpo de bombeiro Veio Levou embora E já coloca no lugar certo Pra onde leva? Então Eu não sei exatamente Viu Ricardinho Mas tem o primeiro Eles cuidam Colocam numa reserva Depois manda embora Muitos morrem Muitos morrem Então quando eles chegam aqui Eles já estão completamente Completamente cansados Saca? Então fica um negócio complicado Então eles ficam Eles tratam Primeiro eles tratam Vieram dois bombeiros Eles tratam E aí depois eles devolvem Tem uma corrente marítima gelada Que passa aqui Tanto aqui quanto no Rio de Janeiro E eles vêm nessa corrente gelada Entendeu? Eles ficam nessa parte mais fria E foram aparecer aqui no quintal Você fala Pô Tinha dois pinguins Era uma loucura Aí o que que faz com o pinguinho? O que que faz? Chamaram o corpo de bombeiro E levaram os pinguins Mas é muito doido Eu fiquei sabendo Tô falando sério E eles vivem no gelado Mas eles não gostam do gelado Eles vivem Engraçado isso Eles sobrevivem no gelo Mas não que eles Necessariamente eles gostam De tudo gelado Pô Tatola Eu tenho certeza Quando você viu o pinguim chegando Aí você achou que era o Denis Chegando pra vocês irem no baile da Vogue Sou rica Não, na boa Quando eu vi o pinguim Eu perguntei Primeira coisa que eu perguntei pro cara Foi cadê o Batman? Nossa É um Batman velho É um Batman que é aquele O Michael Keaton ainda O dele é o Michael Keaton O dele é o Michael Keaton O dele é o Michael Keaton Tá lá O dele é o Michael Keaton Planetário em casa Eu não sei quem tem Mas que o Denis vive em outro planeta Eu acredito Eu tenho um planetário aqui em casa Eu vejo estrelas Eu vejo tudo Eu imagino Não sei nem que tá nublado Ô Ricardinho Esse negócio do Dark Como é que você pode fazer uma série E ter que fazer um site pra explicar Fala Você fala mal do jogo da lava Agora Dark é legal pra caramba Tem que entrar num site pra ver o manual Pra assistir Se você é um decrépito e não gosta O problema é assim Eu continuo assistindo o jogo da lava O Dark é sensacional Só que é tanta informação Que às vezes você se perde Esse site que a Netflix criou Ele é bom Sabe por quê? Porque eu já entrei pra testar Você A primeira coisa que você faz Quando você entra Você marca Até que episódio você assistiu Então ele vai te dar informação Só do que já passou Ele não vai te dar nenhum spoiler Entendeu? Então por exemplo Se ele vai falar de um personagem Ele fala daquele capítulo Que você assistiu pra trás Então se tiver alguma coisa Pra revelar dele Mais pra frente Você não vai ficar sabendo ainda É muito legal Mostra a árvore de genealógico Não é piada, Denis É uma série Eu não vou falar Tem que explicar a piada Tem que explicar a piada Denis, pra sua idade é melhor O jogo da lava É, é verdade Mas o Denis tem razão O negócio de explicar a piada Não dá Tem que explicar Então é bom ou não é bom Vai pra frente, vai pra trás Vai pro futuro, vai pro passado Uma confusão Você mesmo falou que é confuso É confuso, mas eu concordo Vocês não devem assistir Continuem assistindo o jogo da lava Ai, graças a Deus Muito obrigado, Ricardo Eu vou assistir o Encrenca Tá de brincadeira Domingo, vai me zagueir Chega com essa bagaça Vai te catar Momento Maguila Boa noite a todo mundo Ricardinho Ó, vou dar uma dica É de Ah não, eu gosto das 10 dicas Eu gosto das 10 dicas Eu já falei do jogo da lava Do planeta Todo dia ele fala do jogo da lava Vou dar dica de produções Da quarentena Pessoas que estão fazendo Produções em casa Que tem coisas muito legais Por exemplo, amanhã vai estrear na Globo Diário de um confinado É do Bruno Mazeu Tem participação da Fernanda Fernanda Torres É depois da novela E na Globoplay já tem todos os episódios Ele foi gravado inteirinho Inteirinho na casa do cara Então ele gravou em casa Muito bom Outras produções caseiras legais Tem a do Adnet no Globoplay Que assinta-se em casa A live das vovós no Encrenca As piadas prontas do Encrenca Todas gravadas em casa E também tem o Diário da Quarentena Do Falcão No Instagram Muito bom Boa Muito bom Fala, negão Isso Se você tem criança em casa Coloca jogo da lava Eles vão ficar Deixa a molecada hipnotizada Eles vão ficar hipnotizados Eles vão te encher de perguntas Eles vão falar Mas pra onde foi Depois que afundou Qual é o objetivo Você vai ficar A criança vai ficar hipnotizada E vai te deixar quieto Isso funciona mesmo Tem uma amiga minha Chama Bia Ela fez o que o namorado Funcionou O cara não encheu o soco dela Você é ridículo Você não entende o negócio Ele não tava falando de você Eu não falei de mim Eu não falei de mim Eu falei de mim Eu falei que ele é ridículo Acabou, negão Chega, chega, chega Denis Mota Eu queria primeiro mandar um abraço Pro meu amigo Léo Reis Um produtor de show bacana Que ouve a gente todo dia Cruzeirense Esse sofre Nossa senhora E o outro é o seguinte No Instagram Vou falar o meu Mas tem no do Encrenca também No arroba Denis Mota Que é meu Instagram Eu postei lá O DR O que que é o DR? É o Denis Responde Que são as perguntas Que as pessoas fazem No Instagram do Encrenca E eu respondo Com todo mundo participando O Tatolo O Ricardinho Todo mundo participa E essa semana eu postei Um que eu mesmo Quando eu vejo Eu dou risada Que é eu pedindo pizza Em inglês Lá em Bahamas É um episódio Que a pessoa fala Você pode falar inglês Cara É tão engraçado Filha da mãe Do Rafael Frito O Rafa Frito Que gravou Eu não sabia Eu pedindo inglês E a mulher não me entende Aí eu começo a falar espanhol Falo português Pra no final Ela não me entregar pizza Assiste lá No arroba Denis Mota É engraçado É muito bom É divertido Ô Denis Rapidão No seu Instagram Você postou um negócio Muito legal Aquele lance do Você já mandou um salve Pra galera Que você pede VIP Toda semana Alguma coisa assim Achei legal mesmo O Léo O Léo que me passou isso Achei bem legal mesmo Era uma postagem Rapidinha Ele só falou assim Você já mandou Já perguntou Pra aquele cara Que você pede ingresso O ano inteiro Se ele tá precisando De alguma coisa De uma cesta base De um trampo Porque quando voltar O show normal Você vai lembrar dele né Era mais ou menos Ah vai É isso aí Ah vai É isso aí O cara sempre lembra É isso aí Mas essa fase Será que alguém ligou lá Pra perguntar E Léo Alguém te ligou Boa Léo É isso aí É verdade Boa É verdade Bom Só pra encerrar então É o seguinte Duas Primeiro agradecer Ao Márcio Flores Lá do Allianz Parque Falando um pouquinho Do Allianz Tudo que vai acontecer De show De evento Nesse novo momento Que a gente tá vivendo Tá certo E o amigo do Maia O Fernando Foi no show Do Ney Lime Ouviu Lá no Estância Alto da Serra Num dia que tava Um frio danado Acho que um deles Devia estar lá comigo Um frio danado No Estância E ele filmou Numa qualidade Muito legal Qualidade de som E de áudio E ele colocou No Youtube Então se você quiser Dar uma olhada No Facebook E no Youtube Tá lá O Ney Lime Me ouviu Agora com o show Completo Coisa que eu nunca Tinha visto Legal pra caramba Eu tinha visto Eu falei Porra Eu mesmo Me surpreendi Comigo Foi mesmo Ele gostou De você Foi mesmo Um frio Mas eu cantava Ricardinho Saiu a fumaça Da boca Mas repete É no seu Youtube Ou no Youtube dele Não Eu pra ser sincero Eu não sei direito Mas acho que No Ney Lime Ouviu Deve ter um link Deve ter um link Se você que tá No Busca No Youtube Ney Lime Ouviu Vai aparecer Deve aparecer Porque o Fernando Postou ontem E tá todo mundo Me perguntando Ficou uma qualidade Legal E ele é super Cara Ele é super Cuidadoso É que nem o Maia Quando faz as coisas Direito Faz direito E ele é fera Pra isso Então quem quiser Dar acompanhada Tá lá Tá certa A outra É que amanhã 7 da noite Tem Rock Connection A rádio rock Mais ouvida Do mundo É a nossa E domingo Às 7 da Às 8 da noite Tem encrenca Na rede TV Tá bom Tudo inédito O Ricardinho e o Ângelo Já gravaram pra caramba Coisas essa semana O Denis Também O vagabundo Sou eu Mas domingo 8 da noite A gente tá lá Ao vivo Mais uma vez Leva a família toda Pra dar risada com a gente Tá bom Boa Fechou Fechado Então tchau 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 Fim de jogo Quem não faz Toma Tchau 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 Tchau